Olha, quem tá construindo lá em Sarandí não tá aguentando mais. Todo dia que chega na obra, tá faltando alguma coisa, hein? Pelo amor de Deus, a polícia tem que pegar de empreita pra prender os ladrões e os receptadores de coisa roubada das obras aí em Sarandí. Vamos ver a reportagem? Você, Sandro Ivanovski. Os ladrões estão construindo um prejuízo sem tamanho em Sarandí. Isso porque estão levando de tudo, das obras espalhadas pela cidade. O seu Toninho tem sete casas sendo erguidas. Daqui já foram furtados tinta, conexões hidráulicas, fiação elétrica, ferragens, uma conta que ele calcula em seis mil reais. Esse prejuízo acaba indo pro bolso do senhor, né? Com certeza. Esse prejuízo é meu e não tem como passar pro cliente, né? Porque é difícil. Em questão de um mês, o seu Toninho já fez três boletins de ocorrência. Infelizmente, a gente não tem assistência da polícia pra vir. A gente faz o BO, mas ninguém aparece pra ver o que tá ocorrendo, como pesquisar as câmeras de vizinhos, né? Tá bom? O senhor já procurou a polícia? Tem boletim de ocorrência de todos os furtos? Mas tem alguma resposta até agora? Não, a nível aqui nada. Nada. Mandaram no seu... Arregistramos o seu BO. Só isso, mas aparecer pra fazer uma investigação, não. Essa é uma das obras visitadas pelos ladrões. Daqui, eles tentaram levar uma betoneira, mas não conseguiram carregar o equipamento. Depois disso, o seu Toninho instalou esse portão. Só que agora tá com medo de que eles levem isso aqui também. A Associação dos Construtores tem registrado um aumento nesse tipo de furto agora no fim do ano. Os casos têm acontecido por toda a cidade, mas principalmente em bairros mais novos. Quem vem fazer esses furtos sabe o que tá levando? Sim, sem dúvida. Agora, no final de ano, né, que aumentaram muito a quantidade de furtos, não só nesse bairro, mas em todos os bairros praticamente de Sarandi, o foco principal deles é materiais de acabamento, que tem um valor agregado alto, e ferragens, principalmente ferragens, que tem um preço alto no mercado, principalmente com as últimas altas depois da pandemia, né? Não é, então, aquele usuário de droga que leva pra trocar por pedra, não? A gente imagina que não, porque nas quantidades que eles têm levado, são volumes consideráveis, tem que ter um veículo, um aparato, pra praticar esse furto. Vocês esperam aí uma resposta da polícia, né? Sem dúvida. A única maneira de resolver esse problema é que a polícia se solidarize com a nossa situação, e que faça as investigações e prendam os receptadores. Porque acredito que não vão conseguir localizar todas as pessoas que estão furtando, porque acredito que são muitos, infelizmente. Mas os receptadores, acredito que não são tantos, então eu acho mais fácil localizá-los. É, tem que pegar o ladrão e tem que pegar o receptador também. Eu dei uma ideia pros construtores aí, vocês contratar, é facinho, contratar aí por uns dois, três dias, duas, três noites aí pra posar na obra? Alguns amigos meus, isso. Já pensou? O Rambo, cadê o Rambo, hein? O Rambo sumiu, hein? Já pensou o Rambo trabalhando de guarda numa obra dessa aí? O caboclo chegar pra roubar? Ah, vai chegar e vai trabalhar uns par de dias lá na obra aí, hein? Dou outra sugestão. Hélio Rei, já pensou pegar de empreita aí pra trabalhar numas obras dessa aí, Hélio? Só mulher libera, Tosfi, pra você trabalhar pelo menos uns dois, três, final de semana ali, cuidando de uma obra? Ah, eu quero ver o ladrão ir lá roubar. O Pardim, policial. Ei, Pardim!